Dona Maria tem... as caracterizações dela surgem como se surgisse um dia normal pra mim, que eu fosse me arrumar pra ir trabalhar. Ela é muito viva porque ela surgiu de forma muito verdadeira, assim, de muitas mulheres, dessas mulheres, muitas Donas Marias que passaram na minha vida, na minha infância, pra existir na minha vida, assim, pra fazer companhia porque eu era muito solitária, morando só, a primeira vez, depois de vir numa família com seis irmãos. Agora depois que ela chega, meu irmão, pode não, é uma dificuldade pra sair da bexiga. Dificuldade. Às vezes as pessoas dizem, ah, será que é personalidade? Ah, eu acredito que a gente tem várias pessoas dentro da vida. Aí eu me ajudei assim, Dona Maria, tu não sabe de nada, o que foi, minha? É porque tem uma amiga minha que vai ser candidata. Eu disse, e quem? Ela tu não sabe, sei o que, tu não sabe, seu nome, diz, pode ir, pode ir. Aí ela disse, é Dona Arcida. Dona Arcida. Candidata, sabe que é prefeita, sabe ainda não. Dona, não. Ela é só variadora, é só variadora. Porque é tu, né? Muita gente conhece, trabalha na casa de muita gente, trabalha na casa do velho arraio. Tu conhece o velho, pode trabalhar na casa dele, seu vaga? Já tu vaga, ué. Moleque de confiança aí, eu recebendo isso. Aí se a pessoa nasceu, o que é que vai dar sorte a Dona Cida? Vou dar um vira só. Um vira só nascido na montanha. Ele ainda não é criado não, ela vai criar. Apoia essa cria, vai dar sorte a ela. Olha para isso. Um vira só no teu cabelo, Dona Cida, Dona. Batom vermelho, um vira só é Dona Cida. Vou atrás dessa mulher. Muito dragão, você juro, ela só é ela. É, meu filho? E você vai dar sorte a ela. Vai dar sorte a ela. Olha. Eu não vou atrás dela agora, minha, não vou. Eu não vou, eu vou agora. Eu vou agora. Até onde que ela mora, minha. E o povo então decida, cidadão, cidadania.